Música Pulseira de Prata Apoio, Cacemes, sempre a frente cuidando de você Panorama Materiais de Construção Avenida Olinto Mancini 3770 Música Que isso hein papai, então aqui ó, começa pela sua TVCHD, também pela Cultura FM, o seu programa que é Tiro Tapibomba rapaz, só que hoje é diferente, chega de baixaria, hoje é dia internacional da mulher meu amigo, infelizmente não temos nada que, pode baixar aí, infelizmente não temos muito que comemorar dessa data né, lembra de domingo? Pois é, daqui a pouco o Alfredo Neto vem com mais detalhes desse feminicídio que aconteceu aqui em Três Lagos, inclusive a gente vai falar de estatísticas que entristece muito a nossa cidade, principalmente você cidadão, é você mesmo que se acha machão, dono da verdade, dono da razão, que quer ser dono da mulher, filho, todo dia eu falo, todo dia eu falo, não deu certo? Ó, vida que segue, não reclama que quer ir jogar bola? Não reclama que quer ir pescar? Aproveita queridão, aproveita a liberdade queridão, já que você vive falando que tá preso, vá, vai pescar, vai jogar bola? Não, quer ir mandar na mulher, quer ir lá ser brabão, quer ir dar tiro, e hoje tem polícia aqui dentro rapaz, hoje tem a polícia aqui dentro, as mulheres da polícia militar estão aqui pra falar do promulso, Olha, eu gosto muito, já entrevistei lá no RCN Notícias, já fui no segundo batalhão fazer uma reportagem com elas e hoje elas estão aqui pra falar também aí dessas mulheres guerreiras que fazem parte desta belíssima instituição chamada Polícia Militar do Estado de Mato Grosso do Sul. Tá certo, diretor? Sim, senhor. Tá com medo, né, diretor? Esse diretor deve, ê, diretor. Fica abdusói, viu, diretor? Que a polícia tá aqui hoje, viu? Ó, vamos saber também das ocorrências policiais em Paranaíba, Campo Grande, e claro, vamos atualizar o caso, como eu já disse, do feminicídio que aconteceu no último domingo com o repórter Alfredo Neto. Todos os detalhes a partir de agora no Pulseira de Prata, que está no ar. Pronto, diretor? O Alfredo já está comigo já, ó, aí, Alfredão, repórter policial, esse não descansa, não dorme, fica ali só nas estreitas ali aguardando os crimes acontecerem, porque ele está na hora lá fazendo o registro. Ô, Alfredo, vamos já detalhar, já trazer, já no primeiro bloco, já, inclusive, aí, detalhes daquele feminicídio, porque parece que você conversou aí com a delegada Nelly, que é a titular, inclusive, que está cuidando deste caso. Quais são as novidades desse caso? Alfredo, muito boa tarde. Olá, Israel, boa tarde pra você e a todos que nos acompanham pelo Pulseira de Prata, as mulheres que estão nos assistindo agora, parabéns pelo seu dia. É isso, Israel, conversei com a doutora Nelly, que está à frente dessa investigação, desse duplo feminicídio, dupla tentativa de feminicídio, e que poderia ter terminado em uma chacina, uma tragédia ainda pior, como ela mesmo descobriu após fazer aí o trabalho de investigação lá no local onde houve o crime, no Residencial Ema, no Jardim Novo Oeste. Ela conversou com algumas testemunhas, a priori, eram duas mulheres que teriam conseguido escapar do atirador, mas, após a conversa, ela acabou descobrindo que tinha mais mulheres ali, numa roda, conversando no final da tarde, debaixo de uma sombra, tomando tereré em frente da residência, quando elas foram surpreendidas por esse homicida, o José Barbosa dos Santos, que agora encontra-se no Presídio de Segurança Média de Três Lagoas. Conversei com ela hoje pela manhã, ela deu detalhes dessa investigação e vai nos contar um pouquinho agora na visão de mulher que está à frente desse crime hediondo, que ocorreu nas vésperas do Dia Internacional da Mulher, chamou atenção pela crueldade e também pela covardia entre matar essas duas mulheres e ainda chutar a vítima que estava no chão, a Cris Lane, e o pior de tudo, Israel, na frente das filhas. Vamos acompanhar o que a doutora Nelly diz. Doutora Nelly, a senhora que está à frente desse caso, a senhora que está acompanhando, a senhora que está ouvindo as testemunhas, o que a senhora consegue nos dizer de lá para cá, depois da prisão do José e as pessoas que a senhora conseguiu conversar, as provas que a senhora conseguiu reunir desse trágico feminicídio duplo, aonde elas, as mulheres, mais uma vez, se tornaram vítima da ignorância masculina. Bom dia. As vésperas do Dia Internacional da Mulher, essa tragédia deixa claro que está longe de ser um dia de comemoração, porque nós ainda não conquistamos plenamente tudo que é nosso de direito, mas sim um dia para marcar nossa luta e que muito em breve seja realmente um dia de comemoração. Esse fato nos deixou estarrecidos, nós continuamos as diligências, depois da lavratura do flagrante, o autor mostrou-se extremamente frio, ontem, nas diligências, as investigadoras conseguiram a informação de que toda a dinâmica do crime, o assassinato da companheira se deu em frente aos quatro filhos dela, a filha mais velha tem apenas 11 anos, então, inclusive, a filha do casal, que tem quatro anos de idade, presenciou a mãe sendo assassinada pelo próprio pai, o que agrava, né, o que hoje é um motivo para deixar a pena ainda maior e também para nos deixar mais estarrecidos, para deixar claro que o crime foi ainda mais bárbaro. Era para ser pior, acreditamos que as munições que ele portava eram munições velhas e, por isso, não estavam funcionando corretamente. Penso que mais mulheres teriam morrido, porque havia outras mulheres ali, além dessas quatro que foram já citadas, acredito que, no mínimo, umas cinco ou seis mulheres poderiam ter sido mortas por ele e nós vemos que é um homem bastante frio, que estava calculando isso há algum tempo, porque foi levantado que ele vinha fazendo ameaças, que fazia ameaças às amigas, à sobrinha que foi morta, dizendo que estavam levando a companheira, para o mau caminho, como se elas estivessem convencendo a companheira a deixá-lo, o que é muito comum, porque é mais um indício do machismo que nós estamos acostumadas, é essa dificuldade que o agressor tem de compreender que a mulher tem plena capacidade de decidir por ela mesma. Doutora, depois de ouvir as pessoas que testemunharam esse crime, conversar com o autor, a primeira qualificação a qual ele foi autuado, continua ou o caso dele poderá sofrer alterações, será gravado em decorrência do que a senhora conseguiu coletar nessa investigação? Então, quero agradecer imensamente à delegada Nelly Dadan, ela que está à frente deste caso bárbaro, que foi inclusive destaque nacional nesta segunda-feira, que é para entristecer ainda mais a nossa cidade de Três Lagoas. Porque agora eu estou recebendo aqui o Cabo Selma e também o Cabo Deise, que fazem parte lá do 2º Batalhão de Polícia Militar aqui de Três Lagoas. Obrigado por ter aceito o nosso convite, obrigado Cabo Deise também. Cabo Selma, inclusive, faz parte do Promuse. Eu gostaria que você abrisse a nossa entrevista falando mais para a gente deste projeto que é tão importante para a nossa sociedade. Boa tarde. Primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, boa tarde, quero cumprimentar as mulheres três-lagoenses pelo dia. Como você falou, infelizmente não temos muito o que comemorar, porque às vésperas de uma data tão importante, histórica e comemorativa, aconteceu essa fatalidade aqui no nosso município. Eu tenho muito prazer em trabalhar no Promuse, de estar acompanhando essas mulheres e compor a rede de enfrentamento à violência doméstica. É uma data de reflexão, principalmente após esse ocorrido, para as mulheres que estão em situação de violência, quando chega nesse extremo. É uma coisa que entristece muita gente que trabalha com isso e também a população no geral. O Promuse faz um acompanhamento das medidas protetivas dessas mulheres, quando elas também procuram a gente para ser atendida. O policiamento especializado, fazemos visitas técnicas, um acolhimento inicial através de entrevista e uma classificação do risco. Depois, uma medida, uma ordem de serviço, para que as viaturas de tempo em tempo possam estar acompanhando elas e o desenrolar do caso. Agora, Carlos, você chamou a atenção aí de um detalhe que a senhora falou, que é muito importante. A mulher precisa ter essa iniciativa de procurar e, principalmente, de pedir pelo socorro. Sim, precisa ter essa iniciativa. A violência é vista como uma questão cultural, uma ferida social que precisa ser tratada, mas o início, o princípio tem que partir delas, das que sofrem, elas têm que observar. Às vezes, elas não conseguem observar que estão sofrendo violência e deixam chegar no ápice do negócio, que é a agressão, que é o feminicídio. E, infelizmente, essa violência doméstica não tem classe social, não, viu, gente? Não adianta achar que, ah, porque é rico, porque é pobre. A violência doméstica está em todas as esferas sociais e cabe a nós, homens, principalmente nós, homens, respeitar a mulher. A gente vai dar um tempo nessa parte do Pro Música. Eu quero conversar com a Capo Deise. Por que você escolheu essa profissão e quais são os desafios de uma mulher, olha só, fardada da PM, enfrentar aí todo esse cenário de violência que a gente vive, não só na questão da violência doméstica, mas a gente tem tráfico de drogas, violência no trânsito, enfim, muito boa tarde, parabéns pelo seu dia, tá bom, Cabo Selma? E parabéns também pelo seu dia. Por favor. Boa tarde, muito obrigada pelo espaço e parabéns a todas as mulheres. E essa profissão, para mim, no começo, não era o que eu almejava, mas quando eu passei, fiquei muito contente. Depois que eu comecei a trabalhar, eu vi como é importante a mulher, no lugar em que nós estamos, o quanto a mulher está ocupando o espaço. E essa data é triste por esse fato que ocorreu. E eu quero incentivar muitas outras mulheres também a estarem aqui, a ocupar o espaço, a sempre ser forte. E eu trabalho hoje no trânsito. E no trânsito, Deise, quais são os desafios? Você como mulher e policial, acima de tudo, os motoristas respeitam a patente do policial militar, já que ele é um agente de segurança no trânsito? Ou ainda não? Tem muita engraçadinha aí que faz ainda... É, acontecem muitos acidentes no trânsito diariamente. O pessoal não respeita a sinalização. A gente atende vários acidentes. E em Três Lagoas, está difícil. O pessoal não respeita a sinalização, não respeita. E acontecem os acidentes, fatalidade. E a gente está ali para fiscalizar no dia a dia de todo mundo. Tá certo. Deixa eu voltar a falar com a Cabo Selma novamente. Cabo, quanto tempo você já está no Promulce já? Dois anos. Dois anos. Nesses dois anos de vivência diária, né? Com essa violência aí. Como é que você vive a Selma, não mais policial, mas a Selma mãe, a Selma esposa, a Selma, enfim, a Selma cidadã? Por mais que a gente tente não levar, né? Não tem como. Não tem como. Principalmente nesses casos. Eles comovem muita gente, sabe? Entristecem muito. Ainda mais que a gente está na linha de frente. Muitas vezes a gente chega para atender a ocorrência, se depara com a mulher lá toda machucada, toda ensanguentada, né? Dependendo do grau da violência. E é difícil a gente não se emocionar, né? Em muitas situações. É um trabalho, assim, que você tem que ter muito amor e empatia para realizar. É complicado lidar com vítima de violência doméstica. Como eu falei, é uma prisão psicológica. Elas não têm ciência disso, do que estão passando, né? Se sentem culpadas muitas vezes. Se culpam, na verdade, né? O próprio companheiro também faz com que ela carregue essa carga. Se sentem diminuídas, com autoestima baixa. Então, assim, é complicado de tentar fazer com que ela quebre esse ciclo. Essa doença, eu costumo dizer que é uma doença, assim como outras, né? A violência doméstica, esse câncer que está inserido dentro da nossa sociedade. Hoje de manhã, entrevistando a delegada titular da DAN, eu fiz essa pergunta e vou repetir novamente para vocês, justamente porque vocês fazem parte dessa segurança. Campanhas existem, campanhas educativas, propagandas, e mesmo assim ainda a gente convive. Onde é que está esse abismo entre homem e mulher que não consegue, pelo menos, o respeito? É que eu não digo, acho que acima de tudo é o respeito. Onde que está, sei lá, na sua visão de mulher? É, tipo assim, parece que o homem, os que já praticam a violência, eles nascem ou são criados em ambientes já violentos e levam isso como se fosse muito normal. Não é de hoje, né? É de muito tempo. A luta da mulher, se nós formos observar aí o decorrer da evolução, é há pouco tempo, né? Que ela vem conquistando espaço e com muito sucesso, né? Acredito que isso também faz com que a violência doméstica, porque o homem, ele tem na cultura, na cabeça dele, a maioria dos que praticam a violência, que a mulher é objeto dele, né? Ele não enxerga a mulher. Sensação de posse, né? Sensação de posse. Ela é menos, né? E com a luta delas, foram conquistando espaço. Estamos nós aqui, né? Uma profissão vista como masculina, há muito tempo atrás, mais masculina. E hoje, várias mulheres na polícia militar, desenvolvendo o seu papel, não menos importante do que qualquer outro policial. E assim, também em outras áreas. Acredito que isso, para muitos homens, é um baque, né? Tipo, ah, a mulher está... Inadmissível. É inadmissível. Tinha que estar em casa, tinha que estar fazendo comida, cuidando de filho, limpando o casal. Acabou, isso não existe mais. Então, essa aceitação deles é difícil. E acham que é normal. Olha, vou te falar uma coisa para a senhora, bem séria, viu? Onde eu trabalho, onde eu trabalho são cinco, cinco mulheres. Inclusive, minha chefe. Meus cabelos estão caindo, mas eu aguento. Tem uma pessoinha que está ali, olhando ali, ó. Terrível, cara. Olha lá, ó. Pequenininha, magricelinha, tem diabetes. A saúde dela é a pior do grupo. Mas é a mais inguiceira. Pensa num trem zinguiceiro. Mas eu aguento firme e forte. Eu estou aqui, ó. Firme e forte, aguento, respeitando no último. Então, você, cidadão, respeita. Deixa eu trocar uma ideia de novo com a Deise, que ela está lá tímida. Não fica achando que a Deise aqui, lá na hora do combate, vai ficar nessa timidez, não, filho. Mulher é braba, hein? Deise, queria que você contasse para a gente algum episódio, episódio mesmo, que você estava ali, em alguma ação da polícia militar, que você falou, meu Deus, e agora? Teve, Jair, você já passou por isso? Ou ainda não? Graças a Deus, não chegou a acontecer. Já aconteceu vários, sim. Mas eu prefiro não comentar. É coisa do meu trabalho, então... É porque a gente tem curiosidade, porque a Cabo Céu não está todo dia na televisão, no rádio, já está falando, mas a Deise está ali. E a gente quer saber. É a primeira vez. Na verdade, realmente, é que quando vocês entram para a corporação, vocês recebem todo o treinamento para desenvolver o papel do policial militar. Essa que é a verdade. Ou seja, estão aptas para qualquer tipo de situação de risco, não é mesmo? Certo. Tá certo. Meu diretor, como é que nós estamos de tempo aí, diretor? Sim, tenho tempo. Muito bem. Cabo Selma, obrigado. Parabéns pelo seu dia de mulher. Parabéns pela sua profissão. Inclusive, essa farda é responsável pelo diploma deste animal cavalar. Parabéns, Deise, também pelo seu dia e também pela sua profissão. Pode sair por aqui, por favor? Porque agora eu tenho um recado para você, em especial. Panorama Materiais de Construção, a opção ideal para a sua reforma ou construção. Tubos e conexões, materiais elétricos, ferramentas em geral, ótimos acabamentos proporcionando certificação para a sua obra. Panorama Materiais de Construção, os melhores preços e condições de pagamento você encontra aqui. Avenida Capitão... Avenida Olinto Mancini, 3770. Anota o telefone aí, 3521-1684. 3521-1684. Jean, diretor? Vamos para Paranaíba, está aqui o rapaz de Paranaíba. Ô, Jean, ontem o pessoal falou que o babacharia comeu aí por causa da cachaçada. Tivemos uma segunda-feira tranquila ou foi do barraco também de novo? Olá, boa tarde. E vai ao contar que a todos que acompanham o senhor de Paranaíba. Olha, teve barraco, teve embriaguez, mas agora é um motorista. Pela segunda vez, ele foi flagrado, nesse ano, um caminhoneiro foi flagrado embriagado na BR-158. Um motorista de 39 anos foi flagrado pela segunda vez nesse ano dirigindo na BR-158. A primeira... O primeiro flagra, vamos dizer assim, foi no dia 31 de janeiro. O caminhoneiro já havia sido surpreendido pela PRF. De acordo com o boletim de ocorrência, na data de óbito, por volta das 21h22min, a equipe da PRF realizava fiscalização na sua base, aqui na BR-158, quando receberam a denúncia de que tinha um caminhoneiro transitando na rodovia com um caminhão em zigue-zague. Ao chegar esse caminhão suspeito ali a base, os policiais fizeram abordagem e diante da denúncia da suspeita foi feito ali realizado o teste do Bafontro, sendo acusado 0,96 miligramas de álcool por litro de ar expelido pelos polões, atestando ali a embriaguez. O caminhoneiro foi levado à delegacia, teve a sua habilitação apreendida e o caminhão foi liberado para um motorista habilitado. Mas já pela segunda vez, em meias e quarenta dias, esse caminhoneiro foi flagrado pela PRF dirigindo embriagado, Israel. Valeu, Jean, muito obrigado. Agora, que situação, hein? Segunda vez e o cidadão ainda dirigindo embriagado, hein? o tal do brasileiro, rapaz, o tal do ser humano, eu vou te contar, viu? Ele é audaz das suas... O que foi, Jean? Desculpa. Um caminhoneiro profissional do volante dirigindo embriagado se torne responsável. Uma boa tarde a todos aí, bom trabalho. Valeu, Jean, ótima tarde, trabalho vocês aí em Paranaíba. Ô, diretor, rapidinho, tomar uma água e volto já com mais bronca do setor policial. Pulseira de prata Panorama Materiais de Construção, a opção ideal para sua reforma ou construção. Tubos e conexões, materiais elétricos, ferramentas em geral e ótimos acabamentos proporcionando sofisticação para sua obra. Panorama Materiais de Construção, os melhores preços e condições de pagamento você encontra aqui, Avenida Olinto Mancini 3770, telefone 3521-1684. Agora o coração do Três Lagoense vai bater mais forte. O Hospital Cacemes de Três Lagoas traz o mais novo e moderno aparelho de hemodinâmica da Neurocor. Uma revolução para a saúde de nossa cidade. São exames e procedimentos da circulação sanguínea e do coração através de um diagnóstico completo e muito preciso. Qualidade e segurança para você? E o melhor é aqui no Hospital Cacemes com atendimento a diversos convênios e particular. Mais informações ligue no 3919-1190. Pulseira de Prata Estamos de volta com o programa policial no horário nobre do seu almoço. É, agora é comigo e daqui a pouco já tem a casa é sua com ela a Tati Simon e sem perder tempo hein diretor gostei dessa hein esse meu diretor hein vamos direto para Campo Grande com o Eduardo que já está posicionado direto da emissora CBN que compõe o grupo RCN de comunicação o Eduardo serial killer? Que história é essa meu amigo? Bom dia Israel bom dia nossos amigos do Pulseira de Prata Pois é Por favor Pois é meu amigo serial killer durante esta terça-feira foi realizado o primeiro julgamento de Cléber de Souza Carvalho de 45 anos homem que ficou popularmente conhecido como o pedreiro assassino por ter matado sete pessoas aqui em Campo Grande ele foi condenado a 15 anos de prisão pela morte de Roberto Geraldo Clariano apelido Cenoura de uma das sete pessoas que eram vítimas os jurados foram unânimes ao considerar o homem culpado a sentença que foi proferida pelo juiz Carlos Alberto Gassetti titular da primeira vara tribunal do júri Cléber foi condenado por homicídio qualificado por motivo fútil com 12 anos e recurso que dificultou a defesa da vítima por mais 3 anos e mais 1 ano de pena por ocultação de cadáver por sua vez ele confessou também o crime que foi retirado 1 ano de pena concluindo um total de 15 anos de prisão em regime fechado como já mencionado este é o primeiro júri de um total de 7 pessoas que o pedreiro deve enfrentar pelos homicídios praticados já nesta terça-feira o réu explicou que teria matado o amigo com uma picareta revelando que a motivação seria por um desentendimento na divisão de um lote invadido por ambos e que o mesmo temia pela sua vida e apenas se defendeu apesar do desentendimento posteriormente eles teriam entrado em um consenso seguindo para o lote onde limpavam e definiam qual parte pertenceria a quem em determinado momento o Kleber se irritou como cenoura e insistiu em ficar com a melhor parte do terreno ao passar pelo carro em que estavam ele viu uma foice temendo ser atacado partiu para cima do homem dizendo que foi legítima defesa o que frisou várias vezes ele como condenado agora ele segue preso e ainda aguarda as sentenças das próximas condenações Israel tá certo Edu muito obrigado inclusive nós vimos imagens aí da cena do crime e também do julgamento aí desse serial killer o Edu ótima tarde de trabalho para você manda um abraço para a Ingrid e também para a Thaís que estou vendo aí no fundo da tela até mais bom trabalho quero deixar um abraço a todas as mulheres do grupo RCN em especial a minha mãe nesse dia das mulheres dia internacional das mulheres um beijo tá certo Edu já fez a moral com a mãe disseram que ia pedir a janta hoje à noite na casa da mãe de certeza ô diretor ó deflagrada a operação saturação na região esse barulho não esse barulho aí o cara que faz ele acha assim hoje eu vou sair para ficar com 10 meninas hoje eu vou ficar com 10 meninas e faz esse barulho faz aí Tiagão esse barulho do bom você é titanzeira não é bonita cheia do glamour mas a gente descobre as máscaras caem no programa porque ela vem toda glamourosa mas é titanzeira vou falar já já quem é ó deflagrada a operação saturação na região sul da cidade e nos bairros Santa Teresinha Jardim Maristela e Vila Aro nos fins de coibir e permitir os delitos o policiamento preventivo ou ostensivo foi intensificado dando ênfase a fiscalização dos estabelecimentos comerciais específicos nesses locais que cotidianamente há informações de cerca de uso de vendas de drogas ilícitas além da perturbação com aquele barulho insuportável do sossego resultando em inúmeras abordagens e checagens de pessoas e veículos vale ser limitar que foi realizada a operação blitz também para fiscalizar e orientar é claro a aplicar as medidas administrativas sendo salutar que a prevenção de acidentes de trânsito então parabéns aí ao segundo batalhão de polícia militar essa operação foi no final de semana eles continuam aí durante a semana diretor o Alfredo tá pronto já? ainda não tá pronto? já estamos sem tempo também? já acabou? ah diretor aí não dá bicho não consigo nem falar mandar um abraço um beijo a todas as mulheres um beijo pra minha mãe pra minha filha também pelo dia internacional da mulher amanhã tem mais pulseira de prata tchau pulseira de prata apoio cacemes sempre à frente cuidando de você panorama materiais de construção avenida olinto mancini 3770 agora o coração chenac 2 2